Música Ai, me arrependi tanto Não tem vindo em bicicleta Tudo bem, amor? No máximo de moto Mas eu achei bonitinho Estou arrependido Vou te levar lá porque tem que te levar Eu achei bonitinho, você já veio dirigindo Todo mundo chegou aqui Sabe o lema da bandeira de São Paulo? O que é? Nunducor do Música É uma pessoa que tem uma espontaneidade muito grande E isso é muito importante em qualquer debate Música Você não é meu amigo? Ah, tá certo Quem você acha que a Suelen da novela Avenida Brasil vai acabar casando? Não tenho a menor ideia Música Eu larguei minha carreira como repórter, apresentadora, comentarista de futebol Porque eu não quero mais trabalhar no setor privado Nem em ONGs, terceiro setor Onde eu quero estar é na administração pública Ah, eu acho que eu fui muito melhor do que os outros E olha que normalmente eu me odeio Eu saio de debate, de palestra Ai caramba, eu me estendi demais num ponto e não sobrou tempo pro outro E dessa vez, não é comum, mas eu gostei do meu desempenho Assim, acho que eu consegui falar da minha experiência No poder público, vereadora, superfeita A minha experiência de munícipe Que é uma coisa que nenhum dos meus adversários tem Eles podem saber que é difícil marcar uma consulta na UBS Eles nunca foram lá no balcão Pra ver como é difícil Pra quem tá indo marcar, pro funcionário do lado de lá Que tá lá brigando com o computador O sistema travou, entendeu? Então acho que eu consegui trazer isso também pro debate Não é só uma crítica, um diagnóstico E propostas assim, vão melhorar a saúde Mas ideias concretas mesmo Que dá pra colocar em prática E que eu garanto o resultado Então a saúde precisa providenciar A estrutura necessária Pra receber todas as pessoas que estejam Buscando um tratamento Se você me ajudar, a gente chega lá Soninha Prefeita, 23